Rapaziada, o vídeo anterior eu postei errado, mano, é tanta correria, peço desculpas pra vocês, esse vídeo era pra ter postado no meu canal antes, porque eu não tava no Brasil, né, então o Crazy tinha recebido as Paraguaias, e ele tinha gravado pra eu postar, mas eu acabei chegando mais cedo, não postei e tudo mais, aí o vídeo saiu errado, não era pra ter postado esse vídeo, era pra ter postado esse vídeo aqui, onde eu encontro as Paraguaias e tudo mais, mano, elas trouxeram o mel afrodisíaco, velho, acompanha o vídeo, acompanha. Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Chegamos aí, mano, chegamos aí, mano, só viajando do Paraguai, do Paraguai, foi pra Recife, do Recife, tamo aqui com o nosso Guaravitonzinho Zero, nosso puro suco do milho verde, nosso patrocínio aí pesado. Deixa eu ver se tá aqui as águas também, as águas tão aqui, né, o que que é esse bolo aqui? É aquele que você deixou aí faz tempo, tá ligado? Não, tem bolo roxo. Esse bolo é outro. Então é isso, galera. Mano, as Paraguaias chegaram, viado. Que porra é essa? E as Paraguaias, pai, acertei? Acertou, pai. Tá vendo? Se eu falar que eu vou em todos os países da América Latina pra trazer uma pessoa de lá, quero ir da Colômbia agora, tio. Top, pai. E aí, qual a chance, colombianas? Brota, trazer um colombiano também. Mano, tô com a gente aqui atacada. Então foi Paraguaias primeiro, foi o Puxiri, mas eu quero a colombiana pura, tio. Trazer uma pureza. Então, tô com a gente atacada. É nóis. E aí, minha filha, você é alta, né? Tá bem? Tô muito bem. E aí, tá curtindo a mansão? O que você acha? Me encanta, me encanta esta mansão. Estou super contenta por estar aqui. E aí, e o sotaque dela, mano? É diferente, é? É diferente. Você não pode falar muito, pai. Você sabia que ele é meu irmão? Sim, me contou aí. Você sabia que ele é dominado? Por isso que eu perguntei pra ele se ele falava do seu sotaque e ele ficou tímido. Bom dia, você fala. Ah, por isso ele não pode falar. Não pode falar, afinal a moeda dá vapo nele. Vapo. Mas e aí, você é alta nesse em quanto de altura? Um, um metro e setenta e cinco. Caramba, aquele disco tava tão pequena. E você? Um, sete, sete, cinco. Oito. Sete e quatro. Sete e quatro. Sete e quatro. Não. Você é mais alto. Dei quase aí. Você é mais alto. Tô gostando de você, você tá mais tranquila. Agora a senhorita tem que ficar mais... E aí, tão gostando? Sim, tô gostando. Treinou? Treinou. E a galera aí? Elas também. As três juntas. E o Ronel, tá dando em cima de vocês? Tá. O quê? O Ronel, tá dando em cima de vocês? Hoje treinamos sozinhas. Não, se ele tá tentando chavecar. Chavecar? O que é chavecar em Paraguai? Como é que eu falo chavecar? Dei em cima de vocês. O Ronel, Dani, Ronel. Abraçando, abraçando os nossos. Não. Não, tranquilo? Tá sim. Tranquilo. Tá sim, abraçando. O que você deu o melzinho? O que você deu o melzinho? O meu melzinho? Ah, moreninho. Que melzinho é esse? Que melzinho é o meuzinho que tá rolando na casa. Que mel que é esse? Tem uma mel que a Milena vende. Cadê? Dá pra pegar lá? Dá. Os benefícios do melzinho? É, uma mel que eleva o teu líbido. Oh! Aí tá. Vem, explica seu produto. Caramba, o que é isso, minha filha? O que tal? Tá bem? Eu tava dormindo. Tá bem? Sim. Tá curtindo? Hum? Tá curtindo? Sim, muito. Sabe o que você precisa? O que? Bronze. Bronze. Não tem bronze no Paraguai? Não tem bronze no Paraguai? Sim, temos. Bronze artificial tem? É, precisamos de praia. Vamos, vamos hoje? Precisamos de praia. Vamos hoje? Sim, vamos. Já tem um título pro vídeo. Eu levei elas pra praia. Vamos? Vamos. Ó lá. Mas e aí, mano? Tá? Você treina, né? Tem a perninha aí. Perninha? Ah, tem a peronoca aí. Mas antes de a gente ir pra praia, eu queria analisar o shape de vocês. Vocês trouxeram o biquíni? Sim. Dá pra analisar o shape de vocês? Sim. Onde? Aqui é isso? A Orang. Não, agora não. Vocês se trocam lá. É o tipo dela. Ela já tá de biquíni. Falta o... Como é que chama? Biquíni. Vocês trouxeram o biquíni? É... É o normal. Mas prestaram as meninas. As meninas emprestam? Você consegue pegar com elas lá? Vamos lá? Escolar um biquíni pra vocês? Mostrar o shape? Já voltamos. Ó, tira o ouro das Paraguai, rapaz. Você não pode olhar, não. É isso, acompanha, Laura. Eu tô aprendendo com a gente pra gravar. Vamos ver se eu arrumo um biquíni pra vocês aí. Deixa eu ver como tem o biquíni aqui. Tem biquíni? Oi, eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Biquíni? Tem biquíni ou... Sobrinha? Quer interessar? É. Tem. A Natália tem também? Tem também. Então tá bom. Vamos analisar o shape delas aí. Vamos ver o shape. Então é isso, Laura. Conseguimos trazer essa biquíni. Vamos do seu lado. Qual a chance? Corremos atrás. Trouxemos. Elas estão aí. E faz sair tudo no canal da Mansão Amaronda. Pode deixar elas na maronda. Elas estão treinando. E as mina, tem shape, pai? Tem, né? Tem, tem. Tem shape. Tem um que dá pra ser atleta tranquilo. Sério mesmo? A morena? A morena, hein? A morena dedicada. Ó, só hoje, ó. Já vi ela fazer o quê? Dois cardio e um treinando. A morena? A morena. E esses 8 e 20 dias aí, pai? Vê se vai tatuar? Vai. Acaba a manhã. Na real, se ele não tatuar, ele vai perder a moral, viu? Porque não tem, né? Já não tem moral. Então, eu tava pensando, né? Já não tem moral. Do coach e o... É, acho que tinha que ser o aluno ou o coach. É o aluno ou o coach. É o reflexo do coach. Então, vamos ver isso aí. Vamos ver se é que o coach do Vezo é o Muralha. Será que o Muralha deve tatuar? O que é o Muralha? O Leão, peço que você se saia. Se saia. Mas antes disso, mostra o que você tem. O quê? Que porra é essa aí? Cadê? Quem te deu isso? O que que é isso? A Milena. O que que é isso? É um gelzinho. O mel. Pra quê? Pra tomar. É toma ou passa lá? Não, toma e o negócio fica... Sério mesmo? Sim. Diz que é uma montanha de negócio, negócio sabe. Não, é assim uma semana. Esse é o Muralha forte. O quê? Uma semana? Sim. Mas tem colateral isso aqui? Não, é natural. Ela disse assim, se o pessoal usasse, se caia em você já, porque tem um negócio... Ah, então você tá conversando com ela, esses assuntos? Não, eu gosto de comerça também, também gosta e dá certo. Ele é muito assanhado? Assanhado o quê? É... É... É muito nervoso. Não. É muito gado? Sabe o que que é gado? Gonçalo. O quê? Ele é muito boa na onda. É o quê? O que que é isso, boa na onda? Muito boa na conversa, muito boa na conversa. Não, não, não. O que que é isso? É muito legal, sim, é isso. Eu sou legal? Eu não sei falar bem. Eu sou legal? Sim, você é legal. Ele tentou te beijar? Não, não. Tentou te beijar? Eu já pedi pra ela, daqui ela é noiva. Ela não pode. Ah, entendi. Deixa eu ver se mel é direito, pai. Aí como é que toma? É só um morde... Toma aí pra eu ver. Não, não pode não. Só um golinho? Não, tem que ter uma mulher. Ele tem medo. Mas é quanto? Tem que dar só um... Não, tem que tomar tudo. Tudo? É. Tem que ter uma mulher, senão... Alguém já tomou isso aí? Isso, pai. Pai, chega aí, chega aí. Tomou essa parada? Tomei. Esse aqui? Quando? Foi quatro semanas atrás. Faz quatro semanas atrás. Você conhecia essa parada? Não. Conheci lá na festa que eu tava. Aí eu tomei, aí aconteceu o imprevisto que tive que sair da festa. O cara falou, não, mas não vai, pelo amor de Deus. Eu falei, por quê, mano? Você vai se fuder, você toma melzinho pra ir embora, mano. Nessa eu me ferrei, mano. Por quê? Fica taradão? Poxa, o dia inteiro era mal. Tem um desse pra mim? Tem. Mas tem que ter mulher. Tem mulher pra caralho. Vai embora, que eu vou analisar o shape das meninas. Pera, pera. Fala pros caras ficarem ausentes, que a gente vai analisar o shape delas. Mas fala tranquilo que o último vídeo você se lascou, pô. Você viu? Eu tô treinando aqui na baseada, então eu sou o treinador, né? Último treino. Então, ó. Você tá treinando? Tô. Não quero. Caralho, pai, tá? Sacou, hein? Por que você não faz um projeto, velho? Eu vou fazer um projeto com você. Pode. Assinado, com o contrato, eu vou mudar a sua vida. Mas você vai ter que mudar a sua também. Tá bom, nós, velho. Eu vou conversar com o Chris hoje, vai ver algumas mudanças. E eu vou puxar um conteúdo diferente aí. Vamos assumir um canal de musculação. Eu vou assumir, recebi o propósito pra assumir o canal da IBTV. E se você conseguir mudar o shape, treinando, pá, vai ter uma recompensa. Dá, nós treinamos. Então vamos ver. Tá bom? Tá bom? Sim, tá bom. Vai, pai. Subir. Agora, subir. Você também, tô de treinador. Então é isso, galera. Próximo vídeo, vamos analisar o shape das Paraguaias. Estamos juntos. Vamos ver. Obrigado. Obrigado.